E a vereadora de Curitiba, Fabiane Rosa, foi presa pelo GAECO hoje cedo. O GAECO também cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete da vereadora na Câmara Municipal. Ela foi levada pela manhã até a sede do GAECO para prestar depoimento. A investigação se trata da suspeita da prática de rachadinha, que é quando o parlamentar fica com parte do salário de assessores. Em nota, a defesa da vereadora informou que a denúncia foi feita por dois ex-funcionários afastados por uma decisão da vereadora e que não houve nenhuma prática ilegal. O advogado da vereadora tenta recorrer da prisão.